Essa inteligência artificial promete transformar texto em vídeo de uma maneira muito fluida. Eu vou te mostrar como. Então fica no vídeo até o final e vem comigo. Vamos lá. Seguinte, está vendo aqui, se chama GameMO, não sei dizer esse nome. Mas enfim, aqui em vídeos você vai vir aqui e vai colocar um prompt e ela promete entregar um vídeo muito fluido com imagens que são geradas por inteligência artificial. Muito melhor do que outras ferramentas que já tem no mercado com essa função, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar aqui um teste para vocês. Então aqui tem o prompt, você coloca o texto. Aqui tem alguns ajustes, onde você pode colocar aqui a duração do vídeo, o motion, se vai ser em loop ou não. E também você pode subir uma imagem de referência, o tipo da câmera. Aqui você pode trocar, colocar zoom out, zoom in, cara, pode fazer muita coisa, tá? E também fx, né? Que são efeitos especiais, né? Então dá para testar tudo isso. Mas nesse vídeo aqui vai ser bem básico. Eu vou colocar um prompt aqui e vou gerar aqui um vídeo com essa inteligência artificial para vocês verem como está. E o mais legal de tudo isso é que é totalmente gratuito. Você consegue estar testando ela agora mesmo, se você quiser. Você pode palusar esse vídeo e começar a testar essa inteligência artificial. Mas eu não recomendo. Eu recomendo que você assiste até o final para você ver como que fica. Então eu vou colocar aqui no prompt, barco navegando no mar. Então esse vai ser meu prompt que eu vou colocar aqui. E vou mandar gerar aqui o meu vídeo. Eu quero que você preste atenção na geração do vídeo, ó. Se liga só o que ele vai fazendo. Ele vai carregando aqui automaticamente. E você vai conseguindo ver os frames, cara. É muito legal, ó. Barco navegando no mar, né? Então vai aparecendo os frames aqui, ó. Pronto, terminou de fazer meu vídeo, né? Então esse é o vídeo. Se liga só. Não está em looping, né? E está saindo uma cena do mar, né? Ele não colocou exatamente um barco. Eu queria ver um barco, né? Talvez a gente tenha que melhorar mais esse prompt. Mas eu vou fazer outro prompt agora. Só que eu vou fazer ele em inglês. Então o prompt vai ser isso aqui, ó. Cachorro correndo em uma floresta. Então eu vou mandar gerar aqui pra ver o que ele vai me sugerir aqui de vídeo. Quero ver o que ele vai mostrar. Vamos lá. Vamos criando aqui o nosso vídeo. Cachorro correndo em uma floresta. Como tudo de inteligência artificial, você tem que ser bem específico no prompt. Aqui eu estou sendo muito básico, galera. Então vocês podem caprichar aí nesse prompt que a sua geração de vídeo, a sua geração de imagem, seu texto vai ficar muito melhor. Você vai saber aproveitar muito mais a inteligência artificial. Cara, esse do cachorro demorou muito, mas ele fez, cara. Eu acho que foi um pouco mais complexo, exigiu muito dele. Mas ele fez e entregou aqui com excelência, tá? Ainda não está muito bom aqui, né? Pelo menos essa criação desse cachorro aqui, porque ele muda de fácil aqui, ó. Fica meio esquisito, mas o cenário se mexendo aqui atrás do cachorro ficou estático, cara. Parece que a imagem nem muda. Então, eu acredito que daqui pra frente, daqui a um tempo, a geração de vídeos estará muito melhor, tá ligado? Vai ficar muito boa. Ainda mais com o lançamento aqui do Pika, né? Do Pika Labs AI, né? Que é essa ferramenta aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Essa ferramenta aqui, ó. Olha o nome do sujeito aqui, ó. Chamado Pika Labs.AI Então, ó. Ó a geração aqui, ó. O que eles vão fazer aqui, o que eles vão entregar. É... Eu já entrei aqui na White List. Eu recomendo você fazer o mesmo, porque esse aqui tá muito melhor do que todos, né? Só que ele ainda não tá sendo liberado pra todo mundo. Você tem que entrar na White List pra poder aceitar aqui a Pika, né? Lá ele. Enfim, é... Essas ferramentas estão ficando cada vez mais avançadas, né? E essa aqui, ó. Game Bowl. Você consegue tá testando de graça aí. Imagina fazer um vídeo do TikTok com esse aqui, ó. Esse mar aqui, ó. Rodando aqui. E tem muita funcionalidade aqui que você pode testar. Beleza? Então, essa é a novidade que eu queria trazer pra vocês. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deixa o like nesse vídeo. Tchau.